Pela primeira vez a justiça autorizou a destruição de máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia militar na região de Londrina. Ao todo, 11 equipamentos ganharam fim, hoje pela manhã. A destruição dos equipamentos aconteceu no pátio da 4ª Companhia Independente. 11 máquinas caça-níqueis foram inutilizadas com golpes de marreta. O material é parte do resultado de apreensões feitas pela polícia militar e que já teve o processo de investigação concluído. E por isso teve a liberação da justiça para ser destruído. Pela primeira vez uma sentença judicial determinou a destruição dessas máquinas caça-níqueis que são apreendidas e ficam à disposição da justiça enquanto está em trânsito o processo. Porque saiu a sentença judicial, essas máquinas estão sendo destruídas agora e essas peças vão ser destinadas a algumas ONGs que vão reaproveitar esse material reciclável e o que é descartado vai ser descartado de forma a não prejudicar o meio ambiente. Entre 2020 e esse ano, mais de 200 equipamentos de máquinas caça-níquel como esses daqui foram apreendidos. Só que a maior parte deles aguarda uma decisão judicial para que sejam liberados ou para destruição ou para doação. Uma parceria entre a polícia militar e a UEL propõe que esses equipamentos sejam doados para a universidade para serem utilizados como laboratório para os estudantes. Essas máquinas vão ser trabalhadas pelos alunos da UEL, vão ter um software trabalhado para que possa servir de consulta para a população a respeito de Covid, a respeito do meio ambiente, de previdência, qualquer assunto. E tudo poderá trazer cultura e informação para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.